Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Viaje com a Cris. Eu sou a Cris. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre brasileiros na Alemanha, com o que trabalham. Esse vídeo foi gravado outro dia, mas ele ainda não tinha introdução, por isso que eu tô aqui na minha casa assim rapidinho pra gravar a introdução. Então, com vocês, o vídeo! Oi, gente! Eu sou a Jade, do canal Memórias de uma Paulistana Estressada na Alemanha. Oi, gente! Eu sou a Vivian, do canal Vivian Higman. Eu sou o Rodrigo, eu sou do canal Alemanizando e eu moro e trabalho em Berlim. Eu sou a Thelma, do canal Realizando os Meus Sonhos. Oi, gente! Meu nome é Rod. Não faço vídeos como a Cris, mas eu escrevo. Tenho um blog chamado Entre Duas Culturas, onde eu escrevo em português e em alemão sobre os dois países. Eu sou o Ivan Rocha, do canal Viagens e Vistos. Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Rosa, do canal Asmatutas. Eu sou arquiteta aqui na Alemanha e eu trabalho aqui na área já há três anos, desde o momento em que eu me mudei pra cá. Eu, assim, eu trabalhei no Brasil em departamento pessoal por oito anos, sempre trabalhei no território. E no final eu tinha uma empresa também própria. E eu vim pra Alemanha achando que eu conseguiria trabalhar na minha profissão, né, gente? Mas aqui é totalmente diferente. Pra achar um emprego aqui não foi tão fácil assim. Eu achei um emprego na minha área. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda, lá pela PUC-RS, né, de Porto Alegre. Eu comecei trabalhando como desenhista e depois de dois anos de experiência como desenhista e aprendendo alemão, eu me senti segura o suficiente pra tentar conseguir fazer uma entrevista e conseguir um emprego como arquiteto. Eu moro aqui na Alemanha desde 2001, significa que tem 15 anos que eu moro aqui e antes eu morava na França. Na França eu era professora de português, mas aqui na Alemanha eu só ensino português uma vez por semana e duas horas por semana. Então é muito pouco. Então a gente se vira. É a vantagem da Alemanha que dá a oportunidade pra você se virar. A área trabalhista na Alemanha é totalmente diferente. Pra começar não tem FGTS, o INSS, é totalmente diferente. Não tem carteira de trabalho. Então eu não consegui trabalhar na minha área aqui na Alemanha. É, perde ponto. Olá, sou professora português pra estrangeiros. Então assim, eu dou aula na diversidade pra alunos alemães, né, ou alunos até estrangeiros, mas que moram aqui há muito tempo, que falam alemão plenamente e querem, que amam o Brasil, que querem estudar no Brasil, fazer um estágio e então eu ensino português como língua estrangeira pra eles. Tô muito feliz, assim, tô exercendo minha profissão, tô trabalhando com aquilo que eu sempre trabalhei no Brasil, com a área que eu gosto. né, com a parte de sistemas. Dou aula também de alemão como língua estrangeira, é, num curso na universidade, e é preparando o pessoal pra fazer a PAGE, pra fazer a prova, pra poder estudar aqui na Alemanha, né, a prova de alemão. E dou aula de linguística da língua alemã pra alunos alemães que estão se formando pra serem professores. E aí eu comecei com o Ausbildung, que é pra você, onde você aprende uma profissão. E eu escolhi a profissão de Ertieren, que traduzindo para o português seria educadora. Quer queira, quer não, eu acho que as maiores dificuldades aqui pra mim foram com relação ao idioma, porque você não precisa falar somente o alemão social, mas você precisa falar o alemão técnico voltado pra área. Mas, na hora de encontrar emprego, eu me considero uma pessoa com muita sorte, porque pra outras áreas é muito mais difícil você conseguir encontrar emprego, principalmente disponível pra brasileiros. Mas pra arquitetura, na região onde eu moro, sempre tiveram oportunidades, sempre tiveram pessoas que tinham curiosidade em saber como era trabalhar com um brasileiro, trabalhar com alguém de fora. No meu primeiro ano de Alemanha, eu não podia trabalhar, porque eu tinha visto de estudante. Mas assim que eu consegui trabalhar na Alemanha, eu peguei um restaurante, gente, pra trabalhar. E foi complicado. A minha cabeça, ela não aceitava esse tipo de trabalho. Não que eu seja preconceituosa, falando pra mim, sempre trabalhei em escritório, trabalhar com serviços gerais foi bem difícil, porque o brasileiro, ele tem mesmo esse negócio do status, né? do Itabuá, gente, trabalhar em escritório, mesmo, você pode não ter dinheiro nem na conta, mas você trabalhar em escritório é um status pra você, né? E foi bem difícil eu aceitar isso, mas eu chorei muito, gente, eu passei o Natal trabalhando. Eu lembro que eu chorei muito, falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora pro Brasil, vou voltar a trabalhar em escritório. Sendo que eu ganhava mais, gente, limpando mesa, do que sentadinha lá no escritório, arrumadinha, social, com maquiagem. Enfim, hoje em dia, depois de quatro anos de Alemanha, eu posso dizer que isso não é nada, gente. Viver de aparência, gente, não é nada. Eu trabalho numa empresa que eu lavo louça, uma máquina, eu lavo louça nessa máquina, e eu ganho mais com limpeza do que sentada no escritório. E eu consegui, primeiro, um estágio numa empresa que ela localizava, traduzia videogames, e daí depois disso eu consegui o meu emprego atual, que é como gerente de mídias sociais em uma agência de notícias. Isso tudo eu demorei uns bons oito meses pra conseguir o meu emprego final, então, tipo, quatro meses pra conseguir o estágio, depois mais quatro meses pra conseguir o meu emprego final. Demora, mas as oportunidades em Belém são bem variadas nessa minha área de marketing, assim, tem bastante coisa, e eu trabalho em inglês. Meu alemão é ruim, então eu não poderia trabalhar em alemão. Então, eu consegui realmente, onde eu trabalho, na agência de notícias, todo mundo fala inglês. Viver de aparência não é nada, gente. O que importa é a gente ter dinheiro pra viver bem, e isso é o que importa. E trabalho honesto. Deixa eu brincar dizendo, na Alemanha faça como os alemães. E aí as coisas fluem, fluem bem, fluem naturalmente. Um abraço, obrigado, Cris. Obrigado a todos os assinantes aí. Beijos e abraços a todos e todas. Valeu. Um beijo. Um beijo. Tchau, 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 tchau.